Num momento de grande dinamismo para o setor imobiliário, ainda existem alguns constrangimentos que teimam em não nos deixar e que têm levado alguns investidores a não querer arriscar investir no nosso país. É verdade. Numa altura em que o investimento estrangeiro representa mais de 20% do investimento total feito no nosso mercado e em que 25% das transações imobiliárias são feitas por cidadãos não residentes, ainda existem alguns entraves ao investimento, que são conhecidos e estão perfeitamente identificados, mas que ainda teimam em não nos deixar. Ora, esses obstáculos são os seguintes. Primeiro, a imprevisibilidade, a incerteza, a instabilidade fiscal. Diria até que mais do que a própria instabilidade, que é péssima, a incerteza e mesmo a imprevisibilidade em matéria de impostos é o que mais assusta os investidores. O que é natural. Imagine-se a dor de cabeça que é fazer um business plan relativo a um determinado projeto ou até mesmo relativo à transferência de toda a atividade de uma empresa para Portugal, onde temos, como é evidente, incluir os impostos a pagar ao Estado. Bom, tal começa desde logo por se mostrar uma tarefa quase impossível, uma vez que não há por cá uma política ou uma estratégia estável e de longo prazo em matéria de impostos que nos faça ter com segurança uma estimativa fiável de assumir os impostos. E depois, é infelizmente usual vermos acontecer a miúde sem que nada fizesse prever um aumento dramático dos impostos a pagar, tudo a meio do jogo, seja pela criação de duplas tributações, como é o caso do AMI, seja pela criação das mais imaginativas taxas, como foi o caso da taxa de proteção civil que se veio a demonstrar em Constitucional. Segundo obstáculo é então o tempo dos processos de licenciamento e judiciais. Os investidores fogem deste tema e receiam os infelizmente famosos tempos assistivos das nossas câmaras municipais e dos nossos tribunais acima de qualquer coisa. E é fácil constatar esse temor, quando o que estes investidores mais procuram em Portugal em primeira mão são projetos com licenças a pagamento, vistos já terem passado o calvário em que se pode transformar um processo de licenciamento, e depois ativos de velutos, sem clínios com eventuais litígios judiciais para resolver e que podem demorar anos, décadas até. E com isto está tudo dito. E são precisamente estes dois obstáculos, que não obstante o momento ao que se vive por cá, ainda fazem afastar alguns investidores do nosso país. Eu, da minha experiência e dos contactos que mantêm com investidores todo o mundo, posso testemunhar esse fato. Para finalizar, um especial agradecimento ao nosso associado Miner International e ao Hotel Tivoli, Avenida da Liberdade. Até para a semana, sempre à sexta-feira.